Se liga rapaziada, organizando a bagunça, tem muita coisa pra fazer ainda, mas é isso aí, acabei de regular as câmeras agora pelo aplicativo Olha só, tem uma câmera, cara, tem muita câmera aqui, nem a fazenda tem tanta câmera assim Olha só, tem um ali, outra aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, e vai mais um ainda, tá? E lá fora tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então estamos com um total de 15 câmeras de segurança aqui Se tá doido, então é isso, bastante mesmo, só que uma, duas, três, quatro, cinco, só que tem cinco Cada uma mirando pra um lado, né? Pautora, tem uma lá no canto também Eu não sei se vou colocar mais uma aqui, mas enfim, acho que essa daqui já vai dar conta de tudo aqui Eu nem coloquei daquela convencional, né? Coloquei dessa daqui, ó, coisa boa Tudo da Intelbras, né? Ali fora também tem duas, uma cruzando pros dois lados No poste ali tem mais duas, né? Que eu instalei logo no início Na época eu guardei o dinheiro pra juntar, já juntei, né? Guardei pra montar o CFTV aqui e gastei 9.200 reais Só que eu coloquei, tipo, DVR de 16 canais, ó, tô precisando Eu tinha 14, coloquei mais uma, 15, entende? Então é muita câmera Olha só como que tá o teto aqui de câmera, mano Olha só Bastante, né? Então é isso Aí tem mais aqui em escada também, tem lá fora, tem nos dois postes lá em cima Tem mais, acho que duas, tem três lá em cima Três, uma, duas, três Cara, eu acho que já fechou o DVR, né? Então é isso aí, finalizado o teto Olha só, sempre eu mostro pra vocês a câmera fria, né? Sempre gosto de mostrar aqui dentro Cê tá doido, mano? Esse final de semana vendeu demais E olha só a situação, tem bastante coisa pra repor Agora vamos se bater, né? Comenta aí o que você acha Como que a gente deve tá fazendo a reposição aqui Porque, ó, tem gelada aqui, certo? Como que a gente vai colocar quente, mano? Eu tô... não sei, mano, não sei o que eu vou fazer, não Eu acho que eu vou mesclar Eu vi o rapaz da Oriente lá, mano Esqueci o nome dele, mano, cara Lá da praia, né? De Pontal, do Paraná Ele colocou várias caixas e várias cervejas Tudo junto assim, mano Foi misturando, tá ligado? E daí ele também deixa uns vãozinhos no meio e tal Dentro do pallet, uma amarração lá Pra poder refrigerar melhor Eu achei legal, achei bacana, mano Eu acho que eu vou seguir a dica dele lá, hein? Se tá doido aqui é assim, mano É ensinando e aprendendo Coisa de louca, rapaziada Mas isso aí mesmo, ficando por aqui Forte abraço pra vocês, né? Então tem bastante serviço pela frente aqui ainda pra gente fazer Estamos organizando tudo As prateleiras não vão ser essas, né? A gente vai usar as antigas agora Porque realmente a gente não tem tempo mais Pra fazer umas prateleiras novas Só que eu vou fazer prateleiras tudo industriais, tá? Só que eu vou deixar pra janeiro, fevereiro Fevereiro, né? Fevereiro ou talvez março, pessoal Porque daí fevereiro a gente vai Ajeitar as coisas e tal Aquela coisa, né? Correria do final de ano Então a gente vai ajeitar tudo Que ficou balançado Aí Eu acho que fevereiro Eu acho que eu tiro umas fériazinhas Daí em janeiro, fevereiro É março, né? Março a gente vê o que a gente faz Mas é isso aí Graças a Deus é que tá funcionando A pior parte que a gente ia sofrer muito Era a questão da refrigeração Agora a gente não vai sofrer mais Porque tem a câmera fria, certo? Então vai ajudar bastante a gente Nossa, mano Isso aqui é uma mão na roda Eu não sei nem como que eu ia me virar Nesse final de ano sem câmera fria Pra te falar a verdade Porque as nossas vendas aumentaram bastante, né? E não tinha como a gente mais escalar A gente não tinha mais como escalar vendas Porque a gente não tinha estrutura mais De questão de refrigerador, né? E essa câmera fria vai ajudar bastante, mano Bastante, graças a Deus Então é isso Ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Cheio de dica aqui Quer aprender rápido? Quer ter resultado rápido com a sua distribuidora? Tem o treinamento método KW Que é dinheiro nem de 3 pizzas aí, mano 3 pizzas você gasta o dinheiro No treinamento método KW Completar-se Não tem nada mais completo Ou seja, tudo na mão pra você, né? Coisa que a gente não tinha lá atrás Coisa que ninguém vai te ensinar Um concorrente não vai tirar Nenhum fornecedor Imagina tirar meses Pra te ensinar tudo, certo? Pegar na sua mão Então aproveita, né? Aqui na descrição também tem Link da máquina de cartão Com cupom de desconto pra você Não tem mensalidade Não tem nada, tá? Tem um link também da nossa loja KWiTestore.com Tem tudo que você precisa aí Também no nosso sistema O sistema é gratuito Pra você baixar e instalar aí No seu computador Tá bom? Instala aí Você vai experimentar Você vai ver que é muito, muito bom Porque é um sistema De gestão frente de caixa Específico pra loja de bebidas Criado pra você Dona distribuidora Beleza? Fica com Deus Ah, moleque Se liga Fica com Deus